Vocês, sem dúvida alguma, estão a pensar em investir na internacionalização da vossa marca. Quais são as ideias por quais vocês se pautam nessa internacionalização? Primeiro, a ideia base para que tudo seja um facto, porque a internacionalização está muito ligada à decência, primeiro. Decência criativa. Após a decência criativa, nós temos que ter as mentes disponíveis. Nós, os artistas, não podemos trabalhar sem ninguém atrás. Eu crio no underground, nós criamos na incubadora, mas nós precisamos que os investidores compreendam. Compreendam que o que nós fazemos só é possível com a energia capitalística. E daí que a base da internacionalização, de qualquer maneira, é a fidelidade àquilo que nós somos. Porque hoje, de qualquer maneira, não estamos a levar algo de novo, não estamos a levar Angola. Angola a ser decifrada como dois jovens, que aparecem no Tecaçal e Xuno, mas, acima de tudo, nós temos a nossa cadeia genealógica, que representa o todo que é a terra, que é esta grande terra que nós fazemos parte. E sei que o grande código para a internacionalização depende, mas muitíssimo, muitíssimo da boa disposição psicológica dos empresários, das instituições, tanto a cultura, tem que se disponibilizar e entender, porque nós temos que usar ferramentas. E como é que vocês estão a ser, como é que está essa ligação ou esse intercâmbio entre esses pontos que tu acabas aqui de referir para esta semana, por exemplo, de Tóquio? Esta interligação com eles ou com o... Com, por exemplo, com a cultura, com o capital aqui, os apoios aqui? Digamos que já estamos a... não posso citar percentagens, porque seria ridículo, mas, certamente, nós já temos a maior parte das despesas e dos emolimentos resolvidos. Ok. Mas temos outras preocupações. Nós não trabalhamos sozinhos. A mental é um núcleo que trabalha entre ligação com outros profissionais. E, no entanto, nós temos algumas tabelas que precisamos, certamente, apelar ao corpo empresarial angolano, àquelas almas que têm boa disposição em promover o país, em acreditar que o país já não vai parar, porque hoje eu acredito, eu tenho dito a todo mundo que eu sou angolano do futuro. E o angolano do futuro não vê Angola dentro de Angola. Mas tu, como angolano do futuro, não és de agora. Tu és angolano do futuro já desde há muito tempo. Mesmo quando tu já tinhas uma outra visão, vamos falar, no mundo da moda, tu eras incompreendido. De muitas formas. Como é que tu conseguiste ultrapassar aquele período, num país nosso, que sempre foi, de certa forma, muito conservador? Muito conservador. Como é que tu conseguiste vencer essa barreira? O segredo da vida é acreditar que, para dar-se algum passo, é preciso produzir um outro passo. Isto só por definir em miúdos, que eu sabia que iria crescer, mas eu sabia que para crescer eu dependia do peso da vida em cima de mim. Eu tenho usado uma frase, que faz parte da ciência da mental, que para se atingir um grande alvo na vida, nós seremos alvos dos problemas da vida. Eu acho que nós devemos ter uma psicologia que nos suporta a entender, já que o objetivo não é só ter, mas também ser. Então, enquanto não tenho, eu tenho que ser. E enquanto não sou, tenho que ter. Logo, isto é só para dizer, eu queria deixar isso bem patente na mente dos irmãos angolanos, que têm lutado pela vida, que têm, muitas das vezes, estando desmotivados, não acreditam no crescimento. Dizer que existe um código. O código é, quando nós somos fracos, devemos ser fortes. E quando nós somos fortes, devemos ser fracos. Isto decifrando. Quando nós somos pequenos, nós devemos aceitar ser pisados. Porque é o processo natural. A semente posta, a terra é pisada, depois dá fruta e todo mundo anda atrás. Isto é um processo. E quando nós somos grandes, devemos ser humildes, acreditar que não somos nós só, que os outros que estão atrás de nós também crescerão um dia e também representarão a vida. Porque, creio bem, que viemos contar uma história. Viemos contar uma história na terra e esta história deve ser composta com muita sinceridade, honestidade, naquilo que nós fazemos, naquilo que nós acreditamos, mas não podemos esquecer os outros. Não podemos esquecer os outros. Também estamos a esquecer da Isis. Ou Isis. Como é que tu defines o estilo da mental? Desigual. Uma coisa... Um estilo que não tem comparação. Um estilo único. Irreverente, único, mas... Que apresenta a naturalidade, apresenta a criatividade, apresenta tudo de um pouco. Apresenta a liberdade de expressão, apresenta a liberdade de expressão artística, quis dizer isso. E tu sabes o que é a mental. Para se fazer parte da mental, não única, exclusivamente, temos que ser emprestar o nosso corpo para as indumentárias. Temos praticamente que entrar na filosofia da mental. Tu já adquiriste essa filosofia mental? Já. A filosofia da mental diz que não só cobrimos o corpo, mas sim cobrimos a mente. Já estás a ficar mentalizada. Porque realmente... Olha, além da Isis, quem mais vai de modelos? A anular-nos para lá. Modelos, estamos certamente a captar uma das meninas que participou no Elite Model. Precisamos amanhã, ela é de passar por uma pesquisa amanhã, uma fiscalização. Então, serão apenas três modelos. Será a Isis, esta menina da Elite e um modelo Paulito. Serão certamente estes três modelos. A Roberta Narciso é da Elite. É. E temos outros profissionais que vão conosco, que é a Bárbara Jace, a Luzia da Silva, o costureiro Simão, o designer gráfico Augusto Clemente, que são aquelas pessoas que fazem parte do nosso núcleo criativo, que ajude. Mas, acima de tudo, eu não quero sair daqui triste comigo. Aham. E não quero sair triste com aquelas pessoas que estão certamente emprestando a sua atenção. Aham. E eu soube um tempo nesse espaço lindo e carinhoso que é o programa Hora Quente. dizer que, senhores empresários, com todo o carinho, prestem atenção a esta informação. Nós estamos a sair do país. Não estamos a levar quem nós somos. Estamos a levar Angola. Estamos a levar um projeto que certamente fomenta capital, certamente fomenta oportunidade de negócio e certamente aponta para o crescimento e a preservação da nossa cultura. Nós temos alguns itens que ainda não foram cobertos e estamos certamente aflitos por estarmos a ser apontados pelos japoneses. E não é fácil, porque são organizados. Por favor, eu vou deixar contactos daqui a pouco, de forma a procurarem-nos, de forma que nos ajudem naqueles pequenos espaços que nós ainda não conseguimos cobrir. Então, vamos deixar o contacto. O contacto é o 923-3308-84 e certamente o 923-64-90-78. Tchunos e Isis Abrantes, vocês não podem perder a oportunidade de entrar nesta hipopeia, que é uma hipopeia que só tem um objetivo final, que é o sucesso. Eu quero pedir uma salva de palmas bem forte, por favor. Vamos acompanhar a mental nesta caminhada nipónica. Nós voltamos a seguir a um curtíssimo intervalo. Beijos fofos e amassos. Até já!